E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas pra você chegar no Sub-20 Então hoje eu vou dar algumas dicas pra quem quer chegar no Sub-20 E vamos basear em mim mesmo porque eu acho que assim eu mostro minha experiência Como foi chegar no Sub-20, as dificuldades que eu tive e o que me ajudou bastante a chegar no Sub-20 Pra esse vídeo eu vou deixar aqui no fundo passando o especial de 5 mil inscritos Então se você não viu esse vídeo eu vou deixar aqui nos cards pra você assistir ele porque tá muito legal E também não esqueça de se inscrever aqui no canal porque a próxima meta é 10 mil Então recentemente a gente chegou a 5 mil e vamos chegar agora a 10 mil Se inscrevam aí e deixem o gostei que ajuda bastante Então agora sim vamos pras dicas, eu tentei selecionar algumas dicas que não são tão genéricas Aquelas que todo mundo passa pra chegar em qualquer meta E no final tem uma dica bem legal, então não percam, assistam até o final do vídeo Então eu separei algumas dicas exclusivas pra chegar no Sub-20 Porque recentemente, como eu falei, eu cheguei no Sub-20 Então eu separei aqui as coisas que mais me ajudaram e não coloquei as que não ajudaram tanto Então a dica que de longe mais me ajudou foi aprender o Friedrich O Friedrich ou CFOP é um método que consiste em 4 etapas Eu já ensinei ele aqui no canal, eu vou tirar a playlist aqui nos cards também E basicamente ele corta 4 etapas do Camadas Ele é bem demorado de aprender, são mais de 100 algoritmos Mas vale a pena porque os tempos melhoram bastante Então sem sombra de dúvidas a melhor dica é aprender o Friedrich A próxima dica é treinar o Lookahead Se você não sabe o que é o Lookahead, é basicamente você fazer menos pausas e ter uma salve mais constante E não ficar fazendo aquele negócio de fazer um algoritmo rápido, uma pausa Mais um algoritmo rápido, outra pausa Fazer um pouco mais constante, tentando evitar ao máximo as pausas E quanto mais rápido você tá, mais importante é treinar o Lookahead Pra treinar o Lookahead você pode resolver mais devagar E tentar sempre prever a próxima etapa e fazer menos pausas Isso me ajudou demais a melhorar os meus tempos E a dica número 3 é treinar bastante Porque não adianta nada você aprender o Friedrich Saber a teoria do Lookahead, mas não treinar Então eu tinha que colocar essa dica aqui porque tem muita gente que aprende o Friedrich Mas não treina e não melhora Então tem que treinar bastante sim Não é só ficar aprendendo coisa nova e achar que vai melhorar A quarta dica é ter paciência Porque uma vez que você aprendeu o Friedrich não é melhor instantânea Como muita gente pensa Demora sim bastante pra você se acostumar com o método com F2L principalmente Porque é bem complicado Existe bastante do cubista na hora de resolver o cubo Então tenha paciência que uma hora seus tempos vão melhorar e bastante Tem muita gente que desiste de aprender o Friedrich porque tá aprendendo mas não tá melhorando Inclusive tem gente que piora quando tá aprendendo o Friedrich Isso é totalmente normal, você não pode ficar desanimado por causa disso E essa dica aqui eu acho que ninguém nunca passou Então eu vou falar aqui por experiência própria É basicamente assim Quando eu tava resolvendo o cubo e meus tempos estavam bem ruins Bem acima da média Eu não tava satisfeito com o que eu tava fazendo Eu sempre fazia isso aqui Eu parava, ia tomar uma água Escutava uma música, fazia alguma coisa pra me distrair um pouquinho Deixava o cubo de lado um pouco Isso por mais ou menos uns 10, 15 minutos E depois eu voltava a treinar e fazia com bastante paciência Começando com solves bem lentas E depois de algumas solves tentava fazer o máximo de look ahead Sem focar tanto nos tempos E aí sim depois de fazer todas essas solves Eu tentava fazer solves normais Mas focando bastante também no look ahead E sempre meus tempos melhoravam quando eu fazia isso Me ajudava a ficar mais calmo nas solves e ter muito mais look ahead Porque quando você já tá fazendo solves há muito tempo Seus tempos vão aumentando E seu look ahead vai caindo Mas então é isso gente Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até a próxima E tchau 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 A CIDADE NO BRASIL